E aí meu povo, esse é mais um vídeo pro canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu transformei essa foto nessa foto com essa edição maravilhosa e o melhor, super rápido, eu gosto de edição rápida, não gosto de tá quebrando cabeça, fazendo edição então eu vou mostrar pra vocês como que eu edito as minhas fotos no Lightroom. Antes eu não sabia utilizar esse aplicativo eu via todo mundo editando as fotos no Lightroom e não sabia. E eu achava que pra fazer essa edição eu teria que comprar alguns packs que tem algumas blogueiras que vendem packs, mas não. Eu vou mostrar pra vocês, vou fazer a edição aqui com vocês pra vocês entenderem como é fácil. Primeiro eu vou sair aqui, ó. Quando você abre o aplicativo vai ter essa opção aqui, ó. Tá vendo essa bolinha aqui? Ela se chama Descobrir. No Descobrir você vai ver algumas edições que outras pessoas fizeram. Por exemplo... Venho aqui em Ver Tudo. Eu vou salvar, por exemplo, deixa eu ver aqui uma edição bem colorida, que eu gosto de editar fotos externas que as fotos externas elas ficam bem mais bonitas. Lembrando que o Lightroom ele é um aplicativo muito bom de edição de fotos só que fotos externas elas ficam mais bonitas, elas... não adianta você pegar uma edição de uma foto externa e aplicar numa foto que você tira no estúdio. São outros fatores que influenciam na cor daquela foto. Então, se aqui tem uma foto externa, aplica numa foto que você tira externa, no sol e tal. É uma dica muito boa, porque às vezes você pega uma edição e você acha que aquela edição vai dar pra qualquer foto. Não. Se for uma edição, por exemplo, como essa aqui no sol, essa edição não vai servir pra uma foto interna. Então, ó, tá vendo essa edição aqui? Gostei dela. O que é que eu vou fazer? Eu vou aqui nesses três pontinhos salvar como pré-definição, tá vendo? Salvar como pré-definição. Eu vou aqui e salvo. O nome dessa edição é Violin Fel. Não sei, acho que é assim que se pronuncia. Essa edição vai estar salva nas minhas edições. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui... Vou voltar aqui nas minhas fotos. Eu vou colocar essa minha foto aqui, por exemplo. Vou colocar essa minha foto aqui. Aí eu vou aqui, ó. Eu vou aqui, tá vendo esse símbolozinho aqui? Aqui é onde fica as pré-definições. Que é as edições que você salva. Pré-definições, tá vendo? Aqui, ó, salvo de descobrir. Eu fui naquele descobrir e peguei várias edições prontas que as outras pessoas fizeram. E vou aplicando nas minhas fotos. Ó, esse que eu salvei agora foi... Deixa eu procurar aqui ele. Foi o Violin. Violin, acho que é assim que se pronuncia, ó. Tá vendo, ó? Violin Fel. Aqui não precisa fazer mais nada. Você só aplica a edição na foto, ó. A foto era assim, ficou assim. Tá vendo? Só que pra essa foto eu não vou querer essa edição. Essa edição foi um exemplo de como vocês vão achar as edições no Lightroom na aba Descobrir. A edição que eu vou querer pra essa foto vai ser essa aqui. Que foi a edição que eu mostrei, né? Primeiro, essa edição aqui que eu amo ela. É uma edição que eu sempre uso pra fotos externas, principalmente na praia. Que é essa edição. Colo F. Acho que é assim que se fala. Aplico a edição Colo F. Colo F. E olha, a foto era assim e ficou assim. Tá vendo como é super fácil aplicar edições nas suas fotos sem ter quebra-cabeça com nada? Só usando o Lightroom? E outra coisa, o melhor disso tudo é que você pode ter uma paleta de cores própria no seu Instagram. Todas as suas fotos você pode editar com esse filtro aqui, que vai ficar a mesma paleta no seu feed. Apliquei o filtro e venho aqui, ó, nesse simbolozinho. Vou aqui nesse outro aqui, ó, exportar para o rolo de câmera. Tá exportando a minha foto, né? Que vai ficar salvo no meu rolo de câmera. E pronto, a minha foto tá salva. A minha foto era assim. E a minha foto ficou assim. Olha que edição maravilhosa essa. Então você pode fazer isso com qualquer foto sua. E é isso, meu povo. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like de vocês aqui. E se inscreve no canal. E não esquece de me seguir lá no Instagram. Talencia Souza A. Beijos! Tchau, tchau, tchau. Obrigado.